Olá, você já desejou a poção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida? Quem nunca desejou receber a unção do Espírito Santo sobre a sua vida? E ainda mais receber a poção dobrada do Espírito sobre o seu ministério, sobre a sua chamada? E ser realmente alguém utilizado na obra de Deus, no reino de Deus? Agora, baseado na Bíblia, eu tenho um conselho que vai servir muito para você e se você praticar, você vai ser um atalaia na mão do Senhor. Baseado em 2ª Reis, no capítulo de número 2, nós vemos uma história muito bela. A história de Eliseu e Elias, Elias e Eliseu. A Bíblia diz que uma das perguntas que Elias faz para Eliseu é pede-me o que queres que eu te faça e assim se fará. Eliseu disse para Elias, olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti sobre mim. Ou seja, eu quero ser usado, eu quero ser usado como você é, até mais como você é usado. A Bíblia diz que Elias falou para Eliseu, olha, se tu me vires ser tomado ao céu por sobre a tua cabeça, então será feita. Só que coisa difícil você me pediu. Isso aqui é um conselho para você, para mim, para todos nós. Se você quer receber uma porção dobrada do Espírito Santo, primeira coisa, você precisa valorizar e você precisa respeitar a unção de Deus que está sobre a liderança, sobre aqueles que estão sendo capacitados por Deus para arrebanhar a ovelha, arrebanhar pessoas que estão sobre a sua liderança. E você, como um liderado, você precisa valorizar, você precisa respeitar. Nem todos querem respeitar isso. Nem todos querem receber essa orientação de Deus, porque acham que a unção de Deus é dada de qualquer jeito. E a unção de Deus, existem princípios. Elias diz, se tu me vires ser levantado, ser levado por sobre a tua cabeça, então assim se fará. Observe que a maioria das pessoas que querem receber a unção do Espírito Santo não querem valorizar a liderança. Eliseu valorizou a liderança de Elias que estava sobre ele. Ele queria, sim, que Elias caminhasse com ele. E ele valorizou, não tirou os olhos em nenhum momento de Elias para que a unção repousasse sobre a vida de Eliseu. E foi uma porção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida de Eliseu. Então a primeira coisa, queira, queira que o seu líder seja valorizado. Respeite que ele possa ser levantado. Automaticamente, se ele é levantado, você receberá dele a capacitação que é dada por Deus. Hoje as pessoas não querem estar mais debaixo de uma liderança. Hoje as pessoas não querem mais estar debaixo de alguém que possa liberar sobre ela ou sobre ele a porção do Espírito Santo. Eu deixo esse conselho para você e se você praticar, você se tornará um atalaia na mão de Deus, um ungido na mão de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.